Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. É com tristezas que eu relembro, coisas remotas que não vêm mais. Uma escola na Praça Onze, testemunho ocular. E perto dela uma balança, onde os malandros iam sambar. Depois, aos poucos, o nosso samba, sem sentirmos, se aprimorou. Pelos salões da sociedade, sem cerimônias ele entrou. Já não pertence mais à praça, já não é samba de terreiro. Vitorioso ele partiu para o estrangeiro. E muito bem representado por inspirações de geniais artistas. O nosso samba, humilde samba, foi de conquistas em conquistas. Mas conseguiu penetrar no municipal, depois de percorrer todo o universo. Com a mesma roupagem que saiu daqui, exibiu-se para a duquesa de Kentino Itamaraty. O samba vai nascer de uma parte da sociedade brasileira que fica à margem dos planos políticos maiores, da grande sociedade, vamos dizer assim. E elas precisam, inclusive, recriar seus laços afetivos. No samba você vê muito isso, assim, a tia Zika, a tia Neuma, a tia. E aí, todas as vezes que aqui no Rio de Janeiro, se teve intervenções grandes, urbanísticas, houve um movimento de mudança, mesmo de território, da população negra e pobre. Então, você tem esse nascimento desse samba, ele vem exatamente dessas pessoas tentando recriar seus laços afetivos e também de diversão, modos de viver, de socialização. Mas, de certa forma, eles nunca se viam desconectados da chamada grande sociedade. Então, de certa forma, viviam buscando estratégias para se reconectarem. Uma dessas estratégias foi criar as escolas de samba, que blocos, que nasceram naturalmente dentro das comunidades, se unirem, se encorparem, ficarem melhor apresentáveis, e aí imitando modelos de outras formas de organização que você tinha, das camadas mais abastadas. Essas escolas, no começo, elas usavam o chamado livro de ouro, onde buscavam apoio em pessoas, em bicheiros, enfim, comerciantes, para colocar seu carnaval na rua. E essas pessoas acabaram entrando para dentro das escolas de samba, tomando poderes maiores dentro desses grupos, e começaram a ditar regras nesse grupo. Do lado de fora, também você tem uma outra tensão social, onde esse povo do gueto começa a descer para desfilar na cidade. E esse desfile começa a ocorrer exatamente no lugar de onde eles foram expulsos, na Praça 11. É quase que uma reocupação de um lugar que era, de verdade, seu referencial de pertencimento. Importava, então, para as autoridades conhecer quem são esses negros que estão aí se espalhando, como uma coisa que deve ser interessante, que está atraindo um público espectador e cada vez mais, a cada ano, aumentando. Havia esse certo preconceito com o samba. O samba, ele sempre foi, não sei por quê. O Nelson é feliz quando ele é duramente perseguido na esquina do Botequim do Terreiro, é verdade. Seu Carlos também falava que, como se diz, a Princesa Isabel libertou os escravos negros e tudo, mas o samba continua marginalizado. Quando podem atrasar o samba, atrasam. Cartola foi um dos que sofreram muito. Teve um delegado de polícia que mandou arrancar as bandeirinhas, isso contado pelo próprio Carlos. Acaba com isso aí, era meia-noite naquela época, porque os desfiles acabavam cedo na Praça 11. Aí diz que o delegado mandou arrancar todas as bandeirinhas, acaba com isso aí, os camaradas todos arrancando. E cartola foi, mas Mangueira ainda não passou, rasgaram a roupa dele. Ele estava com um terninhozinho lá de compositor, rasgaram a roupa dele. Ele foi para a leiteiria, tinha uma leiteiria ali em Mangueira, ficou ali triste, chateado, e o Carlos consolando ele. O Carlos ficava me contando essas coisas, que era na Mangueira, que teve um major do Exército, que foi ser presidente da União das Escolas de Samba. Olha que história bonita. Aí o samba começa a sair da marginalidade. Tem um delegado aí, chamava-se para... Tem um do Cidio Gonçalves, meu Deus do céu, um delegado que exigiu das escolas de samba, assim, que falasse dos vultos, sabe, da história do Brasil, que os enredos de escola... Isso não tinha enredo. Era quando o samba falava nem mulher, não estava falando como cartola. Esse samba foi o enredo da Mangueira, esse... Não quero mais amar a ninguém. Era samba, assim, falando... Cantava no terreiro, aquele que aprendia mais é que dizia. Então, esse delegado exigiu que as escolas de samba falassem nos vultos e efeméridos do Brasil. Comendeu? Aí começa a vir o José de Alencar, o outro fala em... Marcílio Dias, o marinheiro, não sei o quê, duque de Caxias e tal, né? As escolas passaram assim. Mas, antigamente, era... Era a samba falando em mulher. A portela disse, lá vem ela, chorando, o que ela quer? Pancada não é, já dei. Mulher da orgia, quando começa a chorar, quer dinheiro, dinheiro não há. Lá ia a portela por ali. E o Cartola, quem me vê sorrindo, pensa... Comendeu? Depois é que eles foram, assim... O Grêmio Recreativo, as escolas de samba passaram a ter um... Passaram a ser um Gréz. Todas as escolas tinham um Gréz na frente. Passou a ser. Vou estar assim. Grêmio Recreativo, as escolas de samba Estação Primeira. Grêmio Recreativo, as escolas de samba Portela. Grêmio Recreativo, as escolas de samba Salgueiro, por aí, né? As coisas começam... O samba que o Cartola... O tipo de samba, o ritmo de samba que o Cartola fazia na Mangueira, fazia na Portela, fazia no Salgueiro. Mas vem a mudança. As coisas mudam. Eu tenho a impressão que a coisa começou a mudar quando a classe média, média, começou a invadir as escolas de samba. Por quê? Porque a noite carioca foi caindo. Foi caindo. Foi caindo. Crescendo também. Eles descobriram que as escolas de samba eram um espetáculo grátis. Do bom. E foram. E foram para a escola. Minaram as escolas até botá-las no sentido que está. Pelo menos é a minha opinião. Minaram a escola. Hoje, na escola de samba, só se canta samba em rede, não se canta mais samba de terreiro. Não adianta fazer o concurso de samba de quadra, porque não adianta. O próprio compositor da escola dele, que faz um samba de quadra, não cantam. Então, o Cartola disse uma vez, eu disse, não, eu faço samba. Não é para... Eu faço samba para as pessoas ouvirem calmamente. O Cartola, por exemplo, na década de 40, quando a Mangueira estava como a presidência, que queria levar uma mudança para o tipo de música que a Mangueira iria desfilar, ele resolve sair da Mangueira, se afastar da Mangueira, mas, de qualquer maneira, nunca deixou de ter a preocupação com a Mangueira. E eu vejo isso, assim, a consciência que ele tinha da importância dele enquanto compositor da sua obra, fazia com que não importa se isso vai me fazer sair desse sistema, mas eu não vou mudar a forma de eu compor, nem a forma de eu pensar. Uma coisa que teve aqui na Mangueira, tinha uns compositores, Hélio Turco, Padeirinho, uns eram fãs dele. O Hélio Turco, por exemplo, não. Hélio Turco, se pudesse botar o Cartola ali embaixo, ele botava, só que ele não conseguia. Ele também é um bom compositor, mas ele tinha raiva do Cartola, porque Cartola era um sambista de morro, e não fazia, assim, essas coisas muito de... O samba dele sempre teve aquela... Como é que se diz? Sempre foi samba fino, assim, e tanto que quando teve uma ocasião, que esses mares faziam que o Cartola fizesse sambirredo. Isso já no final, já a Cartola falou, ó, eu não me dou com isso, porque eu não me dou com esse ritmo de babá, de música. Comigo tem que ser coisa... Ah, mas faz um, faz um. Aí ele fez, né? Aquele que ele fez do... Os tempos idos. O Hélio Turco era um dos jogadores, e deu zero pro samba. Deu zero porque disse que aquilo não era samba pra escola, pra disputa. Como de fato é um samba lento, né? Nesse tempo que ele fez, o samba ainda era meio lento, mas não era como é hoje. Mas mesmo assim já não servia mais pra... Mas ele falou assim, eu só sei fazer assim, se servir, você aproveita, se não servir, joga fora. Aí o Hélio Turco foi, deu zero. Nem por isso ficou de mal, ninguém ficou de mal não, ficou todo mundo bem. Era assim. Tchau, 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 tchau.